Aí, você tá sabendo que o diamante aumentou dentro do game, né? Não fica triste com isso aí não, meu friendo, que eu tenho a solução. Comprando pela Rei dos Coins, você consegue pagar bem mais barato. Também recebe cashback pela compra. Link na descrição. Bom, rapaziada, vamos lá, velho. Tá fazendo a play-data aqui com a nova skinzinha do Moscov, né, cara? São exatamente 5h55 da manhã. Eu chamei os inscritos aqui pra fazer o modo torneio, pra eu conseguir gravar com essa skin aqui pra vocês, né, cara? Já joguei uma partida, mas ela não ficou tão legal. Então, vou tá tentando refazer essa partida aqui, né? Lembrando, quem quiser ver, os rebramas que eu tô utilizando são esses aí que tá na tela. E antes que comentem, cara, na moral, presta atenção já no que eu vou falar antes que comentem. Eu não peguei essa skin, a moda torneio, então ela tá liberada. E essa skin custa cerca de 4 mil diamantes pra quem não quer economizar. E pra quem quiser economizar pegando o ticket, eu acredito que vai gastar cerca de uns... Falando em reais, uns 150 reais, mais ou menos. Eu acho que você já pega essa skin, beleza? Lembrando que se for recarregar, usa o meu link aí da Rei dos Coins. É super confiável, tá bom, rapaziada? E tá bem mais barato que nas outras revendedoras. Ela consegue economizar e ainda tem cashback. Então, primeiro link aí na descrição e bora lá jogar o modo turnê aqui com os inscritos. Enfim, vamos lá, rapaziadinha. Sejam bem-vindos ao tal do Wingabonga Legendadas, né? E vamos tá vendo essa skin, cara, ó. A animaçãozinha dela aqui em game, quando ela anda, ela já dá um mortalzão, tá ligado? Eita, tô indo pra XP LN, cara. Já vacilei. Já vacilei, fui moleque, cara. É, é, é o soninho, não tem jeito, né, velho? Mas, enfim, esse skin aqui, como vocês viram, quando anda, tem animaçãozinha daorinha até, cara. Só deixa eu usar o dash aqui. Dá uma risadinha, né, ó, cara? Quem que tem os inscritos que tá na partida são esses daí, ó. Um salvezão a todos aí, sem exceção, cara. Tirando o Oziel, né? Salve o Oziel, não. O Oziel não merece salve. Mas, enfim, é isso aí, cara. Vamos lá. Servazinha, pinante, caolho. Não tem jeito. Vamos afastar só, só afastar o Oziel, cara. O menino tá, tá. Conseguiu pegar ainda nível 2, foi obrigado a usar o flash, né, velho? Não vou frisar ele de novo, não? Não sei, velho, né? Ele já deve saber que tá aqui. Dessa vez eu consegui stunar, hein? Puxar é god, tá bom. Não puxou porque é ruim. Tô nem na torre, velho. Então eu só vou puxar aqui rapidão. Vou deixar ele farmar. Nós pode descer pra gotinha e riscar alguma coisa, velho. O lado ruim é que eu tô sem meu... Vamos ver que eu já vou pegar nível 4, né, velho? Ah, puxou o bicho, velho. Que doideira. Botei mal fé que tinha puxado o Minotauro, mas beleza, rapaziada. Animação de recalque, você sobe na cobra, né? Lá ele demais, cara. E a habilidade está bonita. Lembrando que meu jogo tá no alto aqui, não tá no... Não tá no ultra, mas... Acho que no ultra não vai mudar muita coisa. Eu acho que eu virei muita camiseta de saudade aqui. Não tem jeito. Nossa. Nossa. Não peguei nível 4. Mas consegui sair. Nossa, velho. Na moral. Tá com deveras fominha, garota? Ele veio buscar, velho. Veio buscar. O ruim é que eu não peguei nível 4, mas beleza. O Brody pegou? O Brody também não pegou nível 4. Estão na frente do farm dele. Então tá tranquilo por enquanto, família. Lembrando aqui também que eu tô no modo torneio, como eu falei. Então, caso você queira jogar esse modo torneio comigo, cara, cola aí na live sábado. Todo sábado, tá bom? A partir das 10 horas da noite, às 22 horas, você consegue tá colando no modo torneio aqui. E nesse modo tem todas as skins do jogo liberadas. Literalmente, sem exceção. Todas as skins, rapaziada. Então, se tem alguma skin que você tá querendo usar muito, velho. Já cola aí no sábado, beleza? E joga aí com nós o modo torneio, mano. Queria finalizar aqui, olha, bonita. Mas não consegui porque a... Benedetta finalizou antes. Olha o bot, cara. Você tá gankando tudo, mas olha o bot. Eita merda. Selena ali vai virar? Vai virar a camisa? Não vai nada. A cola conseguiu sair. Não tem jeito. Uma máquina. Vou pegar aqui então. Vou aproveitar que ele... Pegou? Vou aproveitar pra pegar. o bot. Fui. Beleza, maravilha. Esse aqui, esse combo foi bom, velho, né? Opa, foi mal, cola Foi mal Acabou base E eu volto com a minha ultimate Vou até colocar a botinha de Não, vou colocar a botinha de velocidade de ataque Mesmo Tocar assim pra tentar pegar uma carona, rapaziada Mas eu não vou conseguir, né, que droga Mas vocês viram o efeito da ultimate, né A borda ali do jogo fica meio que Uns dragãozinhos A rodela que fica aqui em cima também Fica rodeada, daqui 40 segundos Vocês vão ver novamente Eu mostro de novo Pra vocês Beleza, mas o item finalizado Já vou fazer o bastão Eu não sei qual é a build que faz nele, então Tô puxando essa aqui do bastãozinho mesmo Eu sei que provavelmente tem gente ali na moita, hein, galera Muita vilha Tô avançando, mas é porque eu sei que Né, não, tá descendo Eu pego ele no caminho Ai, caramba, velho A ultimate dele mesmo depois de morto é muito roubado, velho E ainda querendo nerfar me a 1, mano Estou bolado Então, vamos lá, velho Vou tentar acertar Kadito, rapaziada Tomou, tomou o famoso Virou camiseta de saudade? Não tem Não tem inspirar Mas tem fé, né Ah, neutralizamos, velho Nem sabia que tava tão forte assim Lancellote, será que vai tentar surfar aqui? Acho que não, né Peguei tentar pular, velho Ui, tomara que famosa Nossa, boa, boa, boa Boa, galera Que isso, velho Aí não deu, né Virei, virei, virei pedrinha Depois tomei um banhinho Aí mamei Rapaziada, vamos lá Não sei se tem gente na tartaruga Provavelmente não Mas não custa querer ver, né Opa, tem sim, velho Tem secreta Manda, fi Totelante, totelante Vamos ver o que o garoto vai fazer Enquanto ele vai fazer a polícia secreta Eu vou fazer a caçadora Pro protectão lá embaixo Pra puxar minions, né, mano Quanto mais eu farmar melhor A gente já tá Ai, rapidão, velho Acredito que o Brody não vai tá aqui ainda Família, não tirando já, tipo Eu ia falar não tirando mérito Mas, na verdade, deixando uns créditos Essa partida tá bonita, cara Mas, na partida passada Esse mesmo time que nós tá enfrentando Deu um pau na gente, tá Geralmente foi uma partida muito feia de se postar Não ia ficar interessante pra quem tá assistindo Por isso que eu decidi gravar outra, cara Mas Na outra partida os caras deram uma surra na gente, velho Quando eu falo uma surra é porque foi uma surra mesmo Aquelas surras lá que dá dó De ver, tá ligado? Parece que Caiu glória contra o mestre, então, velho Já pode, hein? Tô lógico Mas, Moscovinho, leva a toa rapidinho até, hein, cara Tá, tá, tá Tá rendendo, velho Tá rendendo Que isso? Eu vou me kill, velho Que danadinho Boa, time O que é isso? Foram buscar, velho Vou buscar lá em cima o Brody, velho Olha ele sabe Vem aqui, Zéu Vem aí, vem aí, garoto Beleza Estamos deveramente feedada Vem, bebê, vai pro Blue Ui Quase tomou o famoso, hein, velho Eita Aí, aí jogaram Bangas Aí pegaram nós de jeito, meu irmão Tá, vamos lá, rapaziada Estamos de volta Cara, será que eu vou no Midlane mesmo? Opa Opa, calma aí, Minos Cadê a Kadita? Kadita tomou já? Vem inspirar a toa então, velho Mas o Moscovinho conseguiu sair vivo, né Danadinho, velho Ache Saiu dando dash Até que conseguiu fugir, né, velho Peguei esse Bull aqui, velho Tá de graça, né Por que não? Hum Vai, ele fica em cima da Nossa Que isso, cara Que isso, velho Que play, hein, Franco Eita, tomei Que isso Nossa, velho Isso aqui não é um Franco, não Isso aqui é um pai Isso aqui é um pai, velho Caraca Cafran Comprou o jogo Ai, você tomou, né Você pediu pra tomar, meu filho Não, com certeza ele tá jogando Mobile Legends 2, vai Sem via das dúvidas Bom, Kadita usou o combinho Meu Deus, porque eu tô errado Mas tá bom Tá, eu queria que os caras viessem, mas não veio, mas beleza Que isso Que isso, cara Vai com calma Pira 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 Isso, cara Vai com calma, galera Tá bom Double kill Não, time, não Isso é uma seleção Não tem jeito Vai se top aqui também Caraca, velho Ah, minha killzinha Tá bom Vamos dar GG, rapaziada Vamos dar GG Que já deu Cara Na moral Esse franco me surpreendeu, hein Deva o nome da lenda aí, rapaziada Quem quiser ir Já pode adicionar o bicho que Jogou, tá Jogou Mas também não tiro mérito de ninguém O Ziel me deu uma surra na Gold na passada Galera, todo mundo jogou bem Mas enfim, família Muito obrigado aí pelo apoio de todo mundo aí Dessa partida, tá bom Se você participou dessa partida Comenta nesse vídeo aí E é nóis, família Um beijo Abraço a todos Até o próximo vídeo Eu fui, meus manos